Música Em Tapetinga, guardas civis municipais da cidade e vários municípios da região, além de profissionais da segurança privada, participaram de um curso sobre tecnologias não letais. Música As aulas foram ministradas pelo comandante da Guarda Civil Municipal do Equipo, em Tapetinga, Givaldo Viana. Música As aulas aconteceram durante todo o sábado no Centro Social Pio XII e no Parque de Exposição. Todos, após a conclusão do curso, receberam certificados. Música Mais detalhes na entrevista do comandante concedida a nossa reportagem. É dizer que hoje as tecnologias não letais é uma necessidade das guardas municipais. Então nós estamos aqui obedecendo a legislação chamada Lei 3060 e a portaria interministerial do Ministério da Justiça 3226. Na verdade, hoje aplicamos aqui o uso de arma incapacitante elétrica para o pessoal da cidade circunvizinha. Haja vista que teve aqui em torno de oito cidades unidas buscando conhecimento de tecnologia para ser empregado em prol da comunidade. Também foi usado o spray imobilizante que todos eles passaram por uma teoria e prática do jato imobilizante para que eles sentissem na condição de agressor. Vamos surtir o efeito primeiro na pessoa que vai aplicar e depois as pessoas que porventuras encontrar na rua agressivas, pessoas que venham de encontro à instituição, que venham lesar a comunidade, que venham de encontro à comunidade. Então eles fizeram isso na prática, teoria de manhã e à tarde a prática. E graças a Deus tudo certo, fizemos simulado com disparo de arma de choque, fizemos o contato direto, eles sentiram também como funciona o choque. Também fizemos aí um simulado em relação ao uso de lanterna com bastão, outra tecnologia não letal, para que todos eles saiam daqui capacitados para que usem no seu dia a dia em seu município. Sim, não só em Itapetinga, mas já fizemos programação para a cidade de Brumado dia 24 de outubro, nós temos também dia 10 e 11 em Araci, na cidade de Araci. Se eu não me engano são 18 cidades confirmadas para esse curso em Araci e possivelmente em novembro vamos estar fazendo um curso de 3 dias aqui também no Parque de Exposição. É o curso tático para GCM usando material de baixa letalidade. Ok, comandante, obrigado pela sua entrevista, mais alguma coisa, fique à vontade. Só queria só agradecer a todos os GCMs que vieram da cidade, circunvizinhas de Itapetinga principalmente, de Macarani, Potiraguá, Barra do Choça, Santa Cruz da Vitória, Itarantim, Caatiba, teve alguns também da vigilância privada também que esteve participando do curso, e dizer que saíram daqui maravilhados com o curso, o curso foi bem prático, bem, o aprendizado ótimo, saí elogiando, agradecer aos companheiros aqui que auxiliaram aqui, o GM Ferreira, Caetano, Márcio, Marcos, Alexandre, Venilson, a todos eles que daram o suporte necessário, GMF, Rosana e Kate, que deram todo o suporte necessário para que a gente conseguisse realizar esse curso aqui em Itapetinga. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire, ooh! A CIDADE NO BRASIL